Mas outra coisa, você falou uma parada bem certa, é que hoje a música está muito passageira, hoje as coisas estão saturando muito rápido. Há algumas semanas atrás, um dos nomes que era mais forte no Nordeste era Zé Vaqueiro. Porém, já vi alguns comentários, que eu sempre gosto de estar acompanhando os comentários, e algumas pessoas falam que depois que João Gomes surgiu, a carreira de Zé Vaqueiro deu uma saturada a mais. Mas você acredita nisso, ou você acha que isso faz parte mesmo do mercado mesmo, essa mudança repetindo assim, surge um, surge outro? Cara, de fato, o João deu uma pagada em muitos artistas do mesmo segmento que ele, Cespizeiro, Vaquejada. Então, é impossível existir dois artistas no mesmo nível, dentro do mesmo segmento, do mesmo nicho musical. Então, o caso do João, ele deu uma pagada em alguns artistas, que eu não vou citar nome, mas um desses artistas foi o Zé Vaqueiro, já estou citando porque a pergunta é relacionada a ele. E tem a ver também com o que eu falei agora há pouco, que você vê que depois que o Zé Vaqueiro mudou de empresa, é como que ele fosse perdendo aquela essência mesmo, daquele matuto raiz, daquele cantor de vaquejada raiz. Você vê que os looks dele são outros, você vê que o cabelo é diferente. Então, às vezes, perde um pouco no olhar a questão da essência, da verdade. Então, chega João 100% natural e é impossível ele não fazer esse sucesso todo e apagar outros artistas no mesmo segmento que ele. Então, acredito que sim, deu uma pagada, não só no Zé Vaqueiro, mas também em outros artistas desse segmento. É porque, querendo ou não, a gente acha que não, mas a parte, a fisionomia da pessoa condiz muito com o estilo musical, né? Porque você vai ver o cantor de rock, ele não vai vestir chapéu, bota essas coisas, né, velho? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, né, você me acompanha lá no meu Instagram, que inclusive tá aqui, né, Emerson? Você já colocou na descrição. É, vou deixar na descrição aqui. Que o look, o figurino do artista tem que ser coerente com o estilo que ele canta, né? Então, não dá pra eu cantar piseiro, cheio de ouro, cheio de corrente, cheio de anéis, com aqueles óculos futuristas de Matrix, que são um óculos de Daniel Dial, não dá, tem que ser coerente. Então, a partir do momento que eu canto o segmento vaquejado, o nicho, vaquejada, e me visto de uma forma incoerente, querendo ou não, eu perco um pouco da essência, ou pelo menos eu deixo de expressar essa essência de vaqueiro, de cantor que canta vaquejado. Massa, massa. Massa, mudando de assunto, cara, o que é que você tá achando da importância das plataformas digitais, hoje como o Deez, Spotify, sua música, etc, pra música nordestina, mais precisamente pro piseiro e pro forró? Cara... O que é que você acha, assim, da importância, assim? Ó, veja só. Com a falta de shows nessa pandemia, com essa quarentena e todo esse isolamento, As plataformas digitais, ou as plataformas de streams, elas começaram a acontecer aquilo que só era pra acontecer há cinco anos, se não tivesse a pandemia. Então, teve um crescimento, um inchaço das plataformas, por quê? Foi a única forma que os artistas encontraram pra fazer dinheiro, né, até porque os shows não estavam acontecendo. Então, o que é que acontece? Alguns artistas souberam aproveitar muito bem essa fase das plataformas, né? Você tem o Tacis, que trabalhou muito bem as plataformas, o Xande Avião, que inclusive foi muito criticado, porque começou a fazer música, né, fora da linha dele, mas pensando no dinheiro que as plataformas iriam retornar. Você tem o DJ Ives, que também trabalhou muito bem nas plataformas. Você tem o Zé Vaqueiro, né? Então, eu acredito que pra os grandes artistas e pra algumas revelações, as plataformas tiveram um papel fundamental pra não deixar com que esses artistas chegassem até uma falência, entendeu? Então, tem um papel muito importante e vai continuar tendo, né? Porque teve esse crescimento, as plataformas vão continuar fazendo com que o artista grave e faça lançamentos por elas, né? E acredito que vai ser uma parte, não a renda toda de um artista daqui em diante, mas vai ser pelo menos aí uns 20% da remuneração da carreira do artista. Mesmo os shows voltando, os artistas vão continuar lançando e vão continuar faturando com essas plataformas.